Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Estamos nessa série, os benfeitoras da humanidade. E agora falando da grande benfeitora Maria de Nazaré. E trazemos o tema Maria através da inspiração de Paulo de Tarso, que fala das virtudes de Maria aos irmãos da cidade de Corinto. Eles que precisavam de orientação, eles que precisavam de uma palavra lúcida, eles que estavam se afastando da mensagem de Jesus, voltando para o caminho antigo da idolatria, voltando para o caminho antigo do orgulho, da vaidade. Paulo reescreve para eles a mensagem do Evangelho, através das virtudes de Maria, falando da excelência do amor. Vamos então agora nesse terceiro programa dar prosseguimento e concluir sobre essas virtudes lembradas por Paulo. O amor tudo sofre. É difícil, né? Mas só quem ama realmente tem força para sofrer e mais. Sabe sofrer. E ali nós temos Maria ao lado da cruz. Que sofrimento. Mas diz o texto, e a gente lê às vezes apressadamente, que Maria estava em pé ao lado da cruz. Veja que dignidade. Em pé. As mulheres são fortes. As mulheres são muito mais fortes do que os homens para a dor. Mas Maria apresentou uma dignidade completamente superior, imensamente superior. Ela estava em pé ao lado da cruz. Sem dúvida com os olhos marejados d'água. Mas em pé. Não estava reclamando contra os anjos. Não estava reclamando contra Deus. Não estava reclamando contra os romanos. Não estava reclamando contra os judeus. Não estava reclamando contra as autoridades da sinagoga. Não. Ela estava em pé. Com os olhos marejados d'água. Mas em pé. O amor tudo sofre. E Jesus, vendo aquela dignidade, diz, mulher, eis teu filho. E aponta para João Evangelista. Filho, eis tua mãe. Agora Maria é doada na cruz por Jesus para todos nós. João ali está representando a humanidade. E ela passa a ter o maior título que alguém poderia receber. Mãe universal da cristandade. Que coisa linda. Na hora da cruz, ele doa a mãe. Doar a mãe. Quase sempre ser impensável da nossa parte. A gente não quer dividir a nossa mãe com outro. Mas ele divide ela de forma, sem deixar ele de ser filho, ele divide ela com toda a humanidade. João, eis tua mãe. Mãe, eis teu filho. Toda a humanidade. Mas, no entanto, ela estava em pé. Reflita. Aliás, as mães sabem muito bem refletir sobre isso. Quem sofre mais? O filho que está doente na beira do leito ou uma mãe que está do lado, providenciando o remédio. Assim, podemos imaginar. Quem sofria mais ali na cruz? Era o Cristo crucificado ou Maria, que estava em pé, mas crucificada no coração? A cruz é a mesma. A cruz do madeiro, cruel e infamante, era a de Jesus. A cruz no coração representava o amor que sabe sofrer, que sabe realmente ser digno, porque ama e sabe que, através da dor, se tem redenção, se tem evolução. O amor, tudo sofre, diz Paulo. Continua ele. O amor, tudo suporta. E Maria foi insultada na cruz. O Cristo foi insultado. Bateram nele, cuspiram nele, deram bofetadas, chicotadas, ironizaram de Maria, disseram, ah, lá vai a mãe dele. Ela é a mãe, aquela. Palavras que nem convém repetir. Ela tudo suporta. Só quem é forte, suporta. Pior do que a cruz, é a infâmia. Pior do que a cruz, é a ironia cruel. Pior do que a cruz, é quando se fere. Antes de tudo, ao coração e ao coração de mãe. Mas como se ama, e se ama e suporta, e quem ama tudo suporta, Maria intercede a Jesus, que queria cuidar daquelas almas sofredoras. Aqueles que desafiam o Evangelho, aqueles que desafiam a cruz, aqueles que desafiam a dor, aqueles que desafiam, antes de tudo, a vida, cometendo o ato indigno, como o do suicídio. E ela solicita o mestre, para ter um hospital, no plano espiritual. Não só no Brasil, mas mundo afora, para ser ela a protetora, dos que choram, nos vales de lágrimas. E aí, nós temos no livro, Memórias do Suicida, o Hospital Maria de Nazaré. Quando ela, na espiritualidade maior, comanda os seus legionários, e os legionários de Maria, que vão, antes de tudo, em busca das almas angustiadas, das almas sofredoras, das almas que não sabem se comportar, e desmerecem a dignidade, de serem chamadas filhos de Deus. E Maria, porque tudo suporta, nos suporta, nos nossos erros, nos abrigando, quando necessário, no Hospital Maria de Nazaré. O amor, tudo suporta. O amor, também, tudo crê. Muito interessante, porque, Jesus, apareceu para Madalena. Jesus, apareceu para as mulheres chorosas, de Jerusalém. Jesus, apareceu para Pedro, apareceu para Tiago, para João. Depois, ele aparece para os onze, para os dez, perdão, dez apóstolos reunidos. Ali não se encontrava Tomé. E Tomé desconfia. Ele apareceu, mas eu só acredito, colocando ali o meu dedo, eu só acredito vendo. E Jesus, uma semana depois, agora sim, com os onze apóstolos reunidos, ele aparece. e como está lá em Lucas, no capítulo vinte e três, versículo tinta e nove, ele diz, coloque aqui, Tomé, a tua mão, e vê, que um fantasma não tem carne e ossos, como o verde que eu tenho. E pegando peixe, pão e mel, comeu na frente de todos, e Tomé se curva, diante da grandeza do alto, e diz, ó meu Deus, só Deus pode explicar, fenômeno tão grandioso. É Cristo que volta, consolando as almas, e dizendo, para os aflitos, não morri, porque túmulo nenhum, pode prender o espírito, que é imortal, e que liberto, sempre canta, e vibra. No entanto, nunca diz o texto, que Jesus apareceu para Maria. Ele depois ficou, cerca de quarenta dias, com os apóstolos, pregando, ensinando, lá no lago do Tiberíades. Tantas recomendações para Pedro, falou inclusive da cruz de Pedro, falou sobre como seria a desencarnação de João Evangelista, recomendou que eles fossem e pregassem mundo afora, e de pregai, levai a minha mensagem para os quatro cantos da terra, orou com eles, comeu peixe na beira do lago, peixe mesmo que ele havia preparado, e pão assado, mas não diz, uma vez, os textos evangélicos, ele apareceu para Maria. Como? Quem ama, tudo crê. Nunca o Cristo poderia estar morto no seu coração, nunca. Quem ama, só vê a vida, vida em plenitude, vinda em abundância, como o próprio mestre falou. Vim para que tivesses vida, vida em plenitude, vida em abundância, e esta vida, só podia estar viva no coração de quem ama, que é, no caso, Maria de Nazaré. O amor, tudo crê. Por fim, diz Paulo, o amor, tudo espera. E quando ele fala que o amor, tudo espera, ele nos lembra, muito bem, que houve a necessidade de Maria, esperar quando Jesus começou a pregar. Ela queria seguir com Jesus, quando ele pregou o sermão do monte. Ela queria seguir com Jesus, quando ele falou tantas parábolas. Ela queria seguir com Jesus, quando ele fez tantas curas, e passando, ia curando a multidão. Mas, no entanto, era necessário esperar. Muitos dos parentes de Jesus, muitos dos seus primos, não acreditavam no mestre. Não acreditavam no evangelho. Não acreditavam que ele era o Messias. Logo, era necessário esperar. Era necessário ficar em casa, para confortar, pela presença dela, na certeza que ela tinha no plano espiritual, na vivência dela do amor, para transformar os corações. E valeu a pena esperar. Porque logo depois que Jesus volta ao plano espiritual, os apóstolos reunidos, na igreja, na casa do caminho, eram cerca de 120 nomes, ou melhor, reconhecidos. E aí eles começam a fazer a lista dos que estavam ali presentes. E no fundo da igreja, no fim da lista, aparece Maria, os irmãos de Jesus. Valeu a pena esperar. Como valeu a pena? Foi ela, com a sua presença, que transforma o coração daquelas almas ainda, tanto rebeldes. e rebeldes, para com Jesus, parente, próximo. Mas, ainda era necessário esperar mais. Agora Jesus voltou ao plano espiritual, e ela queria seguir com seu filho. Ela já tinha certeza que ele estava vivo, já sabia da realidade espiritual. A sua missão estava, então, cumprida, quando ele fala, tudo está consumado. Mas ele diz, minha mãe, é necessário esperar. Agora, com o novo título de mãe universal, universal da cristandade, é necessário esperar. É necessário para implantar, o serviço da caridade, para os aflitos, para os angustiados. E ela, na cidadezinha de Éfeso, na sua casa humilde, construída por João Evangelista, ela vê passar os transeuntes, que pediam água, pediam a sopa quente, que pediam a limpeza de suas feridas, e ela cuidava de todos. E falava de Jesus, falava do coração, daquele Cristo vivo, que tanto viveu com ela, e mais, e que agora vive nela, plenamente nela. E assim, era necessário esperar. Os seus cabelos ficaram brancos, e Jesus apareceu, e diz, vem minha mãe, é da vontade do meu pai, vem, transpõe o limiar da vida, e desvenda o mistério, vê, não podes morrer nunca, nunca poderás morrer, vem, porque é da vontade do meu pai, que repousas em meus braços, e era agora, é ela que fala, espera meu filho, sei que mundo afora, em muitos lugares, os cristãos sofrem, os cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo trucidados, por férias, estão sendo crucificados, estão sendo queimados, espera meu filho, que quer estar com eles, levando para eles um consolo, um consolo de algo renovador, algo que conforta, algo que aquece o coração. E ela, então, chega na arena, Joana, já ia ser trucidada, juntamente com outros companheiros cristãos, e ela chega ao seu ouvido e fala, minha filha, canta, porque aqueles que cantam, transformam mágoas, aqueles que cantam, passam a ter uma coragem indescritível, quando o cântico é dos céus, e os cristãos, a partir daquele momento, inspirados de Maria, começam, então, a cantar, e cantavam assim, quando entravam na arena, Ave Cristo, aqueles que vão morrer, de saúdo, por quê? Diz Paulo, inspirado em Maria, o amor, tudo espera, por fim, o amor, jamais acaba, repare na sua vida, querido ouvinte, repare na vida dos seus familiares, repare na bênção, da oportunidade, de programas como esse, vinculado pela TV Nova Luz, repare, veja, a presença do amor, não acaba nunca, e se você quiser, abrir o seu coração, você vai ver, que aí e agora, nesse exato momento, está Maria, através dos seus legionários, trazendo, o Bezerra de Menezes, aquele que é tão próximo, a alma do brasileiro, a mensagem, de que o amor, jamais acaba, observe bem, a sua vida, e sinta lá no fundo, o quanto é só verdade, e aproveita, para fazer, aquela bela oração, aquela bela oração, que Bezerra de Menezes, nos ensinou, quando, da sua desencarnação, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor, seja convosco, bendita a sua voz, entre todas as mulheres, e bendita é o fruto, do vosso ventre, nosso Senhor, Jesus Cristo, Santa Maria, Mãe de Jesus, e de todos nós, rogai, Senhora, por nós, seres fracos ainda, agora, e em todos os momentos, da nossa vida, pois sabemos, que contigo, Maria, abrigados, no teu manto de luz, como pássaros, que se acolhem, nem o confortante, estaremos mais perto, de Jesus, que é o nosso mestre, o nosso alvo, a estrela polar, que todos nós, alcançaremos um dia, através do esforço, que empreendermos, na nossa escada, de ascensão, evolutiva, é esse Espírito, abençoado, é essa, benfeitora da humanidade, Maria de Nazaré, a mãe universal, da cristandade, que encantamos, com imensa, alegria, e para, como num presente, ao seu coração, queremos, assim, também, terminar, em forma, de canto, entre as santas, mais santas, foste ungida, senhora, da divina providência, cristal, de rutilante, transparência, que alumia, e apacenta, as nossas vidas, nos jardins, do senhor, foste escolhida, e apontada, como anjo, de clemência, para sofrer, à cruz, a incoerência, da humanidade, em luta, enraivecida, Virgem Maria, excelsa companheira, ai de nós, da divosa mensageira, se não foras, conosco, no caminho, ai de nós, se o teu hálito, bendito, não soprasse as correntes, do infinito, se o teu manto, não fosse, o nosso ninho, amigos, o amor, jamais acaba, e aqui, apenas damos, um até breve, e é, te convidando, para um próximo programa, muita paz.